Para receber recompensas Premium Pool no Ultron, um produto de FU, você precisa transferir os PSP Tokens para sua carteira no aplicativo Smart Wallet. Não se esqueça de atualizar a carteira para a versão mais recente e ativar a carteira para realizar transações com os PSP Tokens. Para ativar, basta transferir um Smart para sua carteira. Também observe que para a transferência dos tokens será necessário ter a autenticação de dois fatores ativada. Então, para retirar PSP Tokens, abra o painel no site de FU e no canto superior direito selecione Premium Split. No canto superior esquerdo você verá o saldo disponível do My Premium Split com o botão Payout. Clique nesse botão. Uma janela será aberta, na qual será necessário escolher o saldo para retirada. Selecione o saldo Available Premium Split e clique em Next Step. Na janela que se abre, você precisará inserir o endereço da sua carteira Premium Split no campo Wallet Address. O endereço pode ser copiado no Smart Wallet. Insira o endereço copiado. No campo ao lado do endereço, indique a quantidade de Premium Split a ser retirada e clique no botão Transfer. Na janela que se abre, você precisará inserir o código de autenticação de dois fatores. Abra o aplicativo Google Authenticator e digite o código atual do aplicativo no campo correspondente. Quando você fizer tudo corretamente, verá uma mensagem informando que a solicitação de retirada de PSP Tokens foi criada. Em breve, os tokens serão enviados para a carteira que você indicou. A história dos pagamentos pode ser encontrada na seção Payouts History. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte e ficaremos felizes em ajudá-lo. E aí Obrigado.